Esse meu beijo tem um gosto amargo Animal, felino, preso nas garras da desilusão Menino, sente as estrelas no toque das mãos Sinto teu cheiro no ar que eu respiro Sinto teu gosto de folhas queimadas Um pedaço animal, felino, preso nas garras da desilusão Meninos Uma história sem final A procura de outra chance Outra chance Animal, felino, preso nas garras da desilusão 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 Menino Animal,felino, preso nas garras da desilusão Major, felino, preso nos paraguas da desilusão Obrigado.